Por que que tá me olhando, hein? Toma, vai te fazer bem. Não faz isso não, tô acompanhado. Ah, e daí? Eu não sou ciumenta. Vamos? O que é que você acha? Da cerveja. Tô chegando, hein? Tô chegando, hein, gente? Vai, 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 vai. Ó, ó, ó. Isso aqui já dá pra esquentar os motores. Como é que é, gente? E aí, hein? E aí? Quantas eu faço? Faz um montão de carreiras. Faz, faz, faz. Tá meio pesada, né? Vou tentar. Boa. Sim. Beleza. No carinho. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, deixa eu ver se essa aí é da boa mesmo. Deixa eu dar um tapa aí. Pega leve, hein, deixa um pouquinho pra ver. Beleza, essa é da boa. No grau. Carlinhos, você vai ficar alisando esse gatinho aí? É. Eu gosto. Eu nunca... Nunca te vi com ninguém. É que... Eu já superi esse tipo de coisa. É. Olha, tem gente aí. Aí, galera. Peraí, não abre não, não abre não. Tem que ver quem é. Tô aqui, rapaca. Ei, como é que foi? Ei, beleza. Oi, pessoal. Oi. Olha só. Cigarro pro Miguel. Valeu, hein. Ó, pra você aí, eu trouxe um queijinho pra você fazer alguma coisa gostosa pra gente. Aí, se quiser comer alguma coisa, faça você mesmo. Por acaso você é dona da casa? É. Nem porra não, hein. Não enche. Ah, o que que é? É mole. Oi, Paulinho, entra. Oi, como é que tá? Ué, eu sou o primeiro? Parece que é, os outros sempre se atrasam. Paulinho, quer beber alguma coisa? Ah, quero. O que que tem pra beber? O meu primo me emprestou o apartamento, ele disse que podíamos fazer o que quiséssemos. É... Toma. Hã? Vem pra cá. Senta no sofá. Ah, tá. Pedi uma coisa. O quê? Adoro você. Estamos sozinhos. Para com isso. Quer dizer que não vai ter festa? Por quê? Não gostou? Eu não gosto que me enganem. Ah, Paulinho, para com isso. Qualquer um teria gostado. Só? Ah, então é verdade. O que que é verdade? Ah, sabe o que que é? Que você joga do outro lado. Isso. Calma, por favor. Olha... Por que está debochando de mim, hein? Não fica chateado. Vem. O que que foi isso? Nada. Para, Paulo. Tem mais alguém aqui, não tem? Não. Vocês apostaram pra ver se eu era homem ou não? Foi o que vocês fizeram? Tudo isso... E agora, hein? Tá satisfeito? Ah, seu safado! Seu safado! Calma, calma. Por que fizeram... Por que fizeram isso comigo? Fiquem com esse vídeo, fiquem. Calma. Calma, Paulo. Eu vou pular! Eu sou a culpada. Eu sou a culpada. Ele se matou por minha culpa. Acalme-se, por favor. Fique calma. Adriana, você gostaria de mudar o seu jeito de viver? Eu... Eu já estou tão acostumada a viver assim. Eu... Nunca poderia mudar. É, se você não tentar por si mesma, será difícil. Impossível. Não, não. Esse negócio de religião comigo não dá certo. Eu não acho que permita que ele reine no seu coração. Isso é tudo. E depois? E depois o quê? O que acontece? Ah, bom. Você vai experimentar uma paz maravilhosa. Talvez pareça, mas não é. Quando Jesus chega à sua vida, começa uma transformação maravilhosa de todo o seu ser. Para qualquer corrente. Acha que ele se interessa por alguém como eu? Imagine quanto interesse ele tem por você. Ele deu sua vida por você. Por isso é que é tão severo o julgamento de Deus para todos aqueles que não queiram receber Jesus como seu salvador. O que acontece com eles? São condenados a viver eternamente separados do Pai. E como eu tenho certeza de que ele não vai me recusar? Porque ele disse, aquele que vier a mim eu não desprezarei. Ai, por que? Sabe quem chegou? Eu trouxe uma super notícia. E qual é essa notícia? Em Jesus a salvação. Uma vida maravilhosa para o espírito. Ele mudou minha vida. Me deu uma nova razão de viver. O que você quer? Fala louco. Eu quero que se reconciliem com Deus. Isso não é verdade. Ele morreu de bobeira porque queria dar uma de herói. Não, morreu por nós. Por amor ocupou nosso lugar na cruz. Por isso ele morreu. Por todos nós? Por mim ele não morreu. Morreu por você bem, Senhor. Por mim não. Qual é, Adriana? Quero que saibam que Jesus também ama vocês fervorosamente. O importante é que o aceitem como seu salvador. Senão... Senão o que? Terão que viver num lugar de tormento eterno. E ai, salvação. Você fantasia demais, Adriana, sinceramente. Não, Carlos, não é fantasia. O inferno existe. Quando a gente morre, meu amigo, a gente morre e acaba tudo. Jesus te ama. Quem? Quem é Jesus? O salvador. O salvador? O salvador de quem? Da humanidade caída. Não, Deus não existe. E muito menos o diabo. Olha, olha, para, para com isso. Não vamos discutir. Mostra para mim que Deus existe. Uma única prova. Uma! Como é lá em cima? Belíssimo. Coisas que os olhos nunca viram e os ouvidos nunca ouviram, nem passaram pelo coração do homem. São coisas que Deus preparou para os que o amam. Ah, então é assim tão fácil. Os que aceitam Jesus vão para o céu, e os que não aceitam vão para o inferno. Pois é, por isso Jesus deu a sua vida. Para que você viva na eternidade com Deus e não no inferno. Bom, bom, digamos que eu morra e depois decida aceitá-lo. Só existem dois destinos. Um é o da vida eterna, e o outro é o do sofrimento eterno. Por isso tem que procurar Deus enquanto está viva. Não pode deixar para amanhã, porque talvez o amanhã nunca chegue. Com isso, prestar contas? Deus é que tem que prestar contas a mim. Eu sou ateu, graças a Deus. Só que se você morresse agora, não sabe para onde iria. Ah, é? Não. Não sei. Porque se eu morrer, irei para junto do Senhor. Sou salva pelo sangue de Cristo. Cristo. Ah, que Cristo o quê? Você adorava ficar comigo? Por favor, Carlos. Ah, agora você está dando uma de santinha. Para o carro que eu quero... Não bate a porta assim não, hein? Adriana. Deixa de ser palhaça. Entra no carro. Vem cá. Solta. Você vem comigo. Eu não vou entrar. Vai entrar no carro. Não vou entrar, não. Não vou. Adriana. Onde você vai, Adriana? Não me deixe aqui, Adriana. Me solta. Me solta. Me solta. Não. 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 Me tirei daqui. Paulo. Ao me suicidar. Você precipitou a minha chegada a explicar. Saída. Onde é que fica saída? Não tem saída. Quando se morre, não tem mais saída! Por você estará diante do meu senhor Você ainda não viu nada Ainda não sentiu nada Por que me atormentam, senhor Satanás? Eu fui sua serva na terra Me prometeu que compartilharia comigo seu reino Isso mesmo Você me serviu bem na terra Trouxe mais de 500 almas a meus férias Tome agora o seu reino Finalmente tenho você Estou esperando há muito tempo E finalmente é chegada a hora Jesus, eu acredito em você Aqui não tem Jesus Eu sou seu rei Agora vai ficar comigo pra sempre Não reage, doutor Finalmente eu tenho você Já o perdemos Porque Deus amou ao mundo de tal maneira Que deu seu filho unigênito Pra que todo aquele que nele crê Não pereça Mas tenha vida eterna Porque não tem mundo de tal